Olá, que reencontro tão agradável aqui com a Teresa. A Teresa que teve sempre uma voz lindíssima e continua com uma voz muito bonita. Teresa, o que é que tens feito nestes últimos 27 anos? Cantado menos do que desejavas. Tenho cantado, tenho cantado menos do que desejavas, mas tenho cantado. Se bem que agora há um tempo, tenho estado parada, mas acho que vou recomeçar. Vais recomeçar? Acho que sim. Ora, eu vou dizer aos nossos amigos uma coisa que é certamente uma revelação. É que a Teresa, independentemente, de cantar muito bem em português, e quem canta bem, canta bem em qualquer língua, canta particularmente bem blues e jazz, nomeadamente das grandes senhoras do jazz e dos blues. E então talvez fosse bonito um dia destes nós aqui a desafiarmos pela cantar Mahalia Jackson. Ah, isso era ótimo. Ou Rela Fitchel, ou Sara Bono. Ah, isso era ótimo. Ainda está no teu reportório e na tua memória. Está, está, perfeitamente. O maestro, como é habitual, está aqui muito caladinho, mas o maestro foi cúmplice, se é que lhe podes chamar cúmplice, da feitura da canção dos verdes anos. Não foi o maestro? É verdade. Eu passei pelo papel a música do Carlos Paredes. E fiz o disco... Fizemos o disco? Exato. Onde a Tereza cantava só acompanhada ao piano, não é? O Carlos Paredes não participava, com a orquestra, mas digamos, mas o Carlos Paredes não participava. É que eu desafiei o Carlos Paredes para fazer aqui, juntamente com o Jorge Machado e com a Tereza Paula Brito, um treceto que eu penso que ia ser uma coisa fenomenal. E ele, por acaso, respondeu-me só assim, estou a tocar cada vez pior. Acreditam? É completamente mentira. Ah, agora estou muito cansado e estou a tocar pior e não sei... Não, o Carlos Paredes é um gênio e é também uma pessoa muito tímida e não quis estar hoje aqui connosco. De qualquer das maneiras, eu quero agradecer aos nossos guitarristas, ao nosso treceto residente, a forma brilhante, como vão acompanhar também o Jorge Machado e a Tereza. Tereza, até um dia destes, mas em inglês, está bem? Para já, para já, a canção dos verdes anos, uma canção muito bonita. Vamos a isto. Era o amor Que chegava e partia Estarmos os dois E um calor Que arrefecia Sem antes Nem depois Eram Segredos Segredos Sem ninguém para ouvir Eram enganos E era um medo Eram enganos Eram enganos Eram enganos Sejam Eram enganos Um vento de sermos solos Nascia à noite e era dia E o dia acabava em nós Era um vento Era um vento Era um vento E era um medo Amar-te e a rir Nos nossos erros Amar-te e a rir